Música Na quarta reunião ordinária do ano, a Comissão Especial de Estudos dos Moradores de Rua recebeu a vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas, Adriana Flose Na reunião realizada no Plenarinho na tarde desta quarta-feira ela destacou que a presença dos moradores em situação de rua afasta os consumidores da região central Como eles moram na rua e não tem do que viver eles acabam abordando muito as pessoas que estão ali o nosso cliente que vem para a loja para comprar então isso traz uma dificuldade muito grande afugenta o consumidor que não quer passar por essa situação se sente de alguma forma inseguro Outro problema apontado pela vice-presidente da ASIC é a sujeira causada pelos moradores de rua Acaba ficando uma sujeira muito grande com colchões, até com necessidades que são feitas na rua tem muita entidade que dá comida para eles à noite então no dia seguinte está uma sujeira enorme e isso acaba trazendo aquele monte de morador de rua e essa sujeira toda o próprio poder público tem dificuldade de dar conta dessa limpeza Presidente da Comissão Especial de Estudos o vereador Luiz Rossini comenta que as reuniões como essa promovidas pela Câmara ajudam a encontrar soluções Essa oportunidade de você ouvir todos os segmentos que diretamente se envolvem, trabalham ou são afetados por essa realidade eu acho que é uma forma de você democratizar o debate permitir que as pessoas possam vir aqui e expressar a sua opinião a respeito desse tema Além de Rossini, os vereadores Nelson Osseri, Ailton da Farmácia e Marcos Bernadelli, todos membros da comissão participaram da reunião que contou ainda com a presença do vereador Tenente Santini e do secretário de Segurança Luiz Augusto Baggio Em consenso, todos dizem que é hora de agir para não agravar o problema O presidente da comissão diz que novas reuniões já estão marcadas para definir as estratégias a serem adotadas O que a gente quer fazer é um diagnóstico profundo dessa realidade e a contribuição da Câmara vai se apresentar ideias de políticas públicas para enfrentar a realidade e minimizar as consequências negativas que os moradores de rua acabam provocando para o cidadão e para a cidade